Não sei porque que eu fui me apaixonar Com essa garota do mal Mas não vou me entregar E assim que esse mundo louco girar No Facebook ela vai me olhar E vai me cobiçar Isso o Marcos Vinicius de cara te banha Toda piranhona Tu sai do imbó pra fuder Toda sorte que a tropa não gosta de drama Toma sua putona Desce pra nós perdoar você Isso o Marcos Vinicius de cara te banha Toda piranhona Tu sai do imbó pra fuder Toda sorte que a tropa não gosta De drama Toma sua putona Desce pra nós perdoar você Isso o Marcos Vinicius de cara te banha Toda piranhona Tu sai do imbó pra fuder Toda sorte que a tropa não gosta de drama Toma sua putona Desce pra nós perdoar você Não sei porque que eu fui me apaixonar Com essa garota do mal Mas não vou me entregar E assim que esse mundo louco girar No Facebook ela vai me olhar E vai me cobiçar Isso o Marcos Vinicius de cara te banha Toda piranhona Tu sai do imbó pra fuder Toda sorte que a tropa não gosta de drama Toma sua putona Desce pra nós perdoar você Isso o Marcos Vinicius de cara te banha Toda piranhona Tu sai do imbó pra fuder Toda sorte que a tropa não gosta de drama Toma sua putona Desce pra nós perdoar você Isso o Marcos Vinicius de cara te banha Toda piranhona Tu sai do imbó pra fuder Toda sorte que a tropa não gosta de drama Toma sua putona Desce pra nós perdoar você 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 Desce pra nós terce pra nós Dente backdrop Da... 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 Da Da... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri